Muito bem, o Encontro do Esporte recebe o presidente do Criciúma Esporte Clube, o presidente Vilmar Guedes. É um prazer tê-lo conosco aqui. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Prazer é todo meu. Presidente, um dia eu fui na sua sala e o senhor tem um pôster do Criciúma campeão da Série B 2002. Ainda encontra-se aquele lá ou tem outros pôster mais? Ou aquele é do coração ainda? Eduardo, a nossa empresa é o mais antigo patrocinador do Criciúma Esporte Clube. As três estrelas a nível nacional que estão na camiseta do clube, a Leanda estava lá. É uma paixão antiga e nós tivemos o prazer de percorrer por muitas e muitas vezes, muitos e muitos anos, os corredores do Heriberto Wills e do estádio do Criciúma. É um trabalho que vem sendo feito há muito tempo, que culminou em algumas oportunidades com a minha participação como diretor da categoria de base do Criciúma e outras áreas do clube. E agora, nesse momento, como presidente do Criciúma Esporte Clube. Bom, outro, como a turma gosta de falar, outro patamar. Série A do Campeonato Brasileiro, o Série A do Campeonato Catarinense, defendendo o atual título de campeão, enfrenta o Criciúma, perdão, o Ursulus, em dois jogos. Sábado, agora, às 18h e no domingo que vem, às 19h, no Heriberto Wilson. Como é que está a preparação desse momento por parte do Criciúma, presidente? Então, Eduardo, eu sou um legítimo defensor do desenvolvimento do futebol no sul de Santa Catarina. É muito bom, nós tivemos aí um embate com o Heriberto Wills no ano passado. Sabemos que o Heriberto Wills é uma equipe extremamente potencializada. O Criciúma vai com muita humildade e com muita seriedade. Nós temos um projeto que é servir campeão catarinense e passa por esse jogo importante e decisivo com o Heriberto Wills. Vamos torcer para que tudo dê certo. Presidente, com relação ao VAR, é um pedido do Criciúma, o presidente Rubinho comentou hoje à tarde que depende da federação vai decidir, que a decisão é dela. Qual é o seu posicionamento com relação a isso, já que na Série A do Campeonato Brasileiro, na Série B, o Criciúma, em todos os jogos, teve ano passado e vai ter esse ano o VAR também à disposição da arbitragem para não cometer erros que possam acontecer ao longo dos 90 minutos. Eduardo, o VAR é uma ferramenta que está à disposição do futebol, uma ferramenta recente, aprovada, requisitada por clubes. É um desejo de muitos clubes, independentemente da série que estejam. Infelizmente tem um custo elevado ainda, a tendência é que deva ter uma redução de custos à medida que essa ferramenta seja massificada. E o Criciúma, ele deseja o VAR, isso faz parte do regulamento da competição, é um desejo nosso. O Criciúma é um clube legalista, é um clube que não reivindica nada, que não seja dentro da legalidade, ele garante aí que alguma falha, alguma possível falha humana que ocorra, tem uma condição de ter uma assertividade maior. Bom, essa assertividade que o ano passado o Ercílio Luz reclama do lance, que o VAR, no long gol, que seria legal do Ercílio Luz, contra o Criciúma na competição passada, qual o Criciúma venceu. Eliminou o Ercílio, perdendo o jogo por 2x1, mas venceu em casa por 2x0. Isso seria alguma represária? O senhor acha que é alguma represária por parte do Ercílio, ou pelo custo financeiro mesmo, que envolve a operação de uma partida de futebol? Não, a questão de custo é algo que não preocupa o Criciúma, o Criciúma é um clube saneado, é um clube que faz uma competição, já prevendo alguns incidentes de percurso, entre eles, gastar um pouco a mais, então não vejo problema nenhum com relação a isso. Agora, eu já vi o presidente do Milan, do Atlético Paranaense, do Corinthians, São Paulo, do Flamengo, fazendo questionamentos com relação ao VAR. Agora, o que nós temos que entender é que o VAR é uma ferramenta que veio para ficar e tem contribuído, sim, na sua grande maioria, para que alguns erros cometidos, falhas humanas, sejam corrigidas. Não tenho nada a declarar com relação a alguma reclamação do ano passado do Ercílio, respeito, como deve ser, as pessoas físicas ou jurídicas, elas têm o direito de opinar. E o Criciúma, na real, ele ganhou a competição, foi campeão catarinense, ao meu ver, com todo o crédito e com todo o mérito. Perfeito. Presidente, para fechar nossa conversa, o Criciúma solicitou algum tipo de ingressos para ser vendido no Heriberto Wilson, tem algum pedido de valores? O colega Marco Burgo, o Gilberto Custódio, publicou agora à tarde que o senhor teria pedido 150 ingressos numa troca com o Ercílio Luz. Isso é fato ou é conversa de rede social? Não, não é conversa de rede social, é uma prática normal que existe entre os clubes. É uma prática que nós teremos também na Série A do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos o Campeonato da Série B, da Série B do Campeonato Brasileiro. Nós praticamos também... Esse método foi praticado aí no Campeonato Catarinense com alguns clubes. É uma troca, é bacana, você consegue contemplar o torcedor teu que vai até a cidade do outro clube, você consegue também criar um mecanismo importante para o torcedor que vem, o Heriberto Wilson. Nós conversamos sim com o presidente do Ercílio Luz, falamos aí em 150 ou 200 ingressos, um volume que pode ser decidido e pode ser acordado, pode ser mais ou menos. E se o Ercílio Luz tivesse interesse, o Criciúma está extremamente receptivo a fazer essa troca de ingressos. Eu gostaria de lembrar, Eduardo, que o Criciúma se encontra numa situação um pouco diferente. Nós temos um estádio com capacidade para 20 mil lugares, nós não temos espaço na arquibancada, nós não temos espaço nas cadeiras, nós temos 57 camarotes, todos eles lotados, inclusive com fila de espera. E por lei, por lei, eu repito, o Criciúma é um clube legalista. Nós precisamos destinar 1.900 lugares para o clube visitante. Como nós criamos uma política, o Criciúma tem o ingresso mais barato do Brasil hoje. E a política do clube são 200 reais o ingresso para o torcedor visitante, exatamente para estimular e para criar esse mecanismo de... Vamos lá, de estímulo para o torcedor, que é sócio, que paga no mês de dezembro, que não tem jogos, que paga, que fideliza o clube, né? Então, às vezes, isso pode até não ser entendido por algumas pessoas, por alguns públicos, né? Não é uma política do Criciúma, né? E que tem dado muito certo. Nós temos sido visitados por... Nós fomos visitados o ano passado por oito clubes brasileiros, seis da Série B e seis da Série A, para conhecer o projeto de sócio-torcedor do Criciúma, né? E vamos receber muito bem aqui, como sempre fizemos, a torcida do Ensino Luz. Se Deus quiser, também seremos muito bem recebidos em Tubarão. E vai ganhar o jogo aquele que tiver e oferecer uma melhor condição dentro do campo, né? Presidente, se dentro do campo não acontecer o que o senhor espera, o senhor vai ficar chateado com a possível eliminação do Criciúma? Não, eu acho que ninguém controla resultado desportivo, né? Os clubes no Brasil e no mundo, eles ganham e perdem jogos, ganham e perdem competições, né? Nós estamos preparados com muito respeito ao Estilo Luz, né? E nós temos o objetivo, é evidente que o Estilo Luz tem homens também preparados, que têm a intenção de seguir à frente da competição, né? É um jogo de futebol, é simples, é um jogo de futebol, e vai ganhar aquele que tiver melhor preparado nos 180 minutos, né? São dois jogos, né? É um jogo de 180 minutos. Maravilha, parabéns pela montagem do elenco, para a disputa da reta final aí, da reta final do Campeonato Catarinense, e também para a Serie A do Campeonato Brasileiro, torcer que fique entre os 16, e quem sabe entre os 6 primeiros colocados, para reviver aquele momento fantástico, que eu não pude acompanhar porque não era da área ainda, mas reviver uma Libertadores da América, ou uma Copa Sul-Americana, como o time já vivenciou, quando foi eliminado pelo São Paulo em 2015, se não me falha a memória. O Criciúma disputou 17 oportunidades no Campeonato Brasileiro da Serie A, Eduardo. Em alguns momentos foi muito bem, em outras competições não foi tão bem, né? Mas eu acho que nós reunimos condições, sim, de sonhar com uma Sul-Americana, ou no mínimo com a permanência do Criciúma na Serie A do Campeonato Brasileiro. Isso é muito bom para o nosso futebol, para o Sul de Santa Catarina, para o Estado de Santa Catarina, né? Um abraço a você, obrigado pela oportunidade, e aqui em Criciúma serão muito bem recebidos, né? Nós temos a Cidade do Tubarão, a co-irmã nossa, nós torcemos, repito, pelo futebol, pelo futebol do Sul de Santa Catarina, né? E felizes em saber que o Estilo Luz está se estruturando, melhorando, com o CT, com o estádio, né? com a gestão diferente, né? E isso também é muito promissor, porque ajuda o Criciúma a continuar crescendo, né? Perfeito. Presidente, um abraço, muito obrigado, bom trabalho aí, seguimos juntos pelo bom do nosso futebol. Obrigado. Um abraço, obrigado. Obrigado. Obrigado.